Opa mano, estamos aqui com mais um vídeo pessoal e novamente, castamos aqui família com Minecraft épico pra vocês E como convidado aqui nesse capítulo muito especial eu tenho o Jazz Ghost Fala pessoal, tudo bom com vocês? Voou, Jazz Fadinha voou E galera, o negócio é o seguinte, vocês já sabem como funciona Se esse capítulo aqui bater 15 mil gostes, amanhã tem outro Minecraft épico Então, bora deixar aquele gostei e puladão, se inscreva no canal do Jazz que ele tá chegando a 4 milhões de inscritos E Jazzão, eu chamei você aqui hoje, por quê? Porque eu, eu, ó, você sabe que minha casa ela é bonitinha, mas ela é apertadinha, certo? Sim E o que eu tô querendo? Chegue-me mais, chegue-me mais Ó, aqui futuramente, boatos, dicas que me deram, aqui vai ser um aquário futuramente, hein? Ó, aí sim, hein Pro tubarão que eu esqueci o nome dele, Jazz Eu também esqueci É... Você que deu o nome do tubarão Ah, era o negócio procurando o Dory, eu esqueci o nome dela É, o tubarão lá, esqueci, da baleia É, é, não lembro É, galera, esquecemos, família Mas, Jazz, ó, deixa eu fechar aqui pra ninguém descobrir que a gente tá aqui embaixo Ó, sabe esse cantinho aqui? Sim O que que eu quero que a gente transforme nesse cantinho? Aqui embaixo eu vou transformar numa estação de trabalho pra mim Trabalhar, fazer minhas coisas Porque futuramente eu quero mexer com vários outros mods aqui no Minecraft épico Então, aqui nós vamos colocar o item que a gente mais usa assim, né? O segundo, porque o primeiro é o craft table O segundo é a fornalha Então, eu quero fazer um ambiente legalzinho pra fornalha Com jardim de inverno aqui embaixo Bem legal, o que que você acha? Tá, beleza Então isso aqui é uma pegada mais moderna Pode ser, porque a gente tá fazendo tudo branquinho aqui embaixo, né? E a fornalha, vem aonde? Cadê ela? Eu vou pegar ela Ih, esqueci a lença Tô indo buscar Eita lasqueira Tô indo buscar, Jazzão Opa Aqui, deixa eu ver se ela não tem nenhuma aqui dentro Beleza E, Jazz, pode ir cavucando aí da forma que você imaginar Que eu já vou chegar com a fornalha Aqui, pula Aqui, fecha Nossa, o caminho é longo Eu vou falar pra você Oi, tem carvão Quem vier tentar pegar alguma coisa do pocão aí embaixo Tem que tá destemido, velho Tem que ser curioso demais, né, velho? Não, porque o negócio é muito longe Tem duas passagens secretas Então, pelo amor de Deus Aqui, a galera pergunta Por que você entra pela casa do Mike? Galera, porque é a última É a última É, faz sentido, faz sentido Então, todo mundo vai na ordem Então Ô Oi Já cavucou tudo Ó, eu trouxe a fornalha Tá, beleza Ó, a fornalha Cadê ela? Me empresta Vou te mostrar o que eu vou fazer Ó, tá aí a fornalha Pra gente dar uma ideia futurista aqui A gente vai quebrar aqui Na verdade, deixa eu ver aqui, ó Eu vou fazer isso aqui, poc Tá feio, né? Tá muito feio, Jess Tá, tá bem estranho Mas vamos ver, galera O que que o nosso designer Nosso arquiteto Jazz ghost fadinha vai fazer Já melhorou um pouquinho Melhorou, melhorou Agora você vai dar uma cor ali Vai ficar de uma cor só Como que vai ser? Hum Olha só, elegante Ah, moleque Se você preferir, poc Você pode colocar aqui, ó Qual que você prefere? Assim Do jeito que tava Ou assim Eu acho que é assim Porque dá um 3D, né? Ah, legal, legal Ok, beleza Dá um 3Dzinho bonito E agora a gente tem que fazer Aqui embaixo O nosso jardinzinho Eu tenho aqui minha picareta Ó Nós precisamos de grama Grama Hum Eu sei como que eu posso trazer grama Mas Será que eu faço desse jeito? O que que tem aqui embaixo? Eu não sei o que tem aqui embaixo, Jazz Já peguei uma grama aqui Cara, eu tive uma ideia Como você pegou grama? Eu tô encucado Eu tô encucado aqui com ela Poc, calma Eu tô craftando aqui, ó Caraca, o Jazzão já foi ali Eu ia subir Lá em Riba E pegar Desculpa Eu fiz um buraco aqui na sua base É, tô notando Beleza Peraí, Poc Eu tô terminando de craftar uma parada aqui Que eu acho que vai ficar mais legal Tô notando que ele fez um buracão aqui Deixa eu ver se tem terra aqui Aê, aê, aê Pronto Pera Voltei Se liga só Eu acho que eu quero mudar uma parada ali Tô incomodado Ah, tá Vamos descer aqui Pois Jazzão fez um buraco ali no meu jardim Né, mas depois eu tampo Porque Galera Estragou A vaca caiu de novo O que? Tava a minha asinha, mano Toda hora Tô embugado Aê Tá quebrando? Tô Tô incomodado com isso aqui Não tá tão legal, não Galera Ó, deixa eu falar uma coisa pra vocês O Jazz, quando se incomoda com alguma coisa O negócio é É complicado Pois ele quebra tudo e faz de novo É, tipo isso Carpenters É Eu tô testando Tô testando, Pock Pera aí Confia em mim ou não O que ele vai fazer aqui, família? Vou tentar deixar melhor Pera aí Calma Tá bom Confia em você Acredita no seu potencial Não sei se tá legal, Pock Galera Por enquanto que Jazz Go Pensa e resolve O que ele quer fazer da vida dele aqui Eu vou fazer o seguinte Desculpa Eu vou dar um pequeno corte E a gente já volta Então, galera Resolvemos que vai ficar desse jeito aqui Pois tá muito bonito Deixa eu ver se eu vou conseguir Ô, minha asinha Negócio que buga Jesus Que Ela me dá Ó, galera Tem um 3Dzinho aqui, ó Pode ver Tem um degrauzinho aqui Um aqui E ali a pornalha Deixa eu já deixar os carvões aqui É carvões que fala, né? Carvões 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 Deixa eu descer ali pra ajudar o Jazzão Aqui É, tô botando tudo no marble aqui Pra ficar bonitinho, tá ligado? Tem que tomar cuidado, Jazz Por causa dos Dos blocos Né? Que é De brincalhão, né? Os blocos trapaceiros Ah, sim Aqueles blocos troll Sim, sim, sim Aqui O que eu vou fazer? Deixa eu ver Aqui é o meio? Aqui é o meio Ah, não Beleza Nem vou quebrar aquilo ali, família Vocês tão vendo que já tem um bloco troll ali Ele vai ficar ali daquele jeito Ah lá, pronto Lumiei ali Bonito É, só que essa luz aqui tá me incomodando É Peraí É, agora Vou pôr Assim Aqui Beleza Beleza Aqui Boa Ah lá, boa E aí, Jazzão Olha Tá fazendo uma mini árvore Tá Não, tá elegante Aí fica faltando botar bone meal aqui, tá ligado? É Você quer que eu vou lá em cima pegar a terra? Não, precisava de mais grama, né? Temos que pegar mais grama, na verdade Grama, grama, grama Grama? Peraí Isso Deixa o Pocão ver Onde que ele tá aqui É Que que é aqui em cima É Vamos ver Eu não sei Atrás de você Eu não sei Vai sair na água Vai cair água Vai cair água É água? Cobre aí, vai Será, será, será? Boa Será, mano? Eu acho que é água no mapa, não Caraca, que trem grande Ai Eu não tenho a pá, não? Não tenho a pá, não? Eu tenho, pera Dá, afasta o Poc Desce Desce É com você, campeão Nossa, é água Mas tudo bem, eu vou sair aqui Vou pegar umas gramas Ai, tampei a água Tampa a água em cima Tampa a água Não tampa não Ah, eu vou dar TP em você Peraí, vou dar TP em você Vai, vai Tá Tô pegando aqui Ó, tampei ali Beleza Tá, agora vai Vai pra onde é que a gente tava Tô aqui, tô aqui Pode vir TP Spock Beleza Isso Vai lá Tenho 12 gramas Ai, a gente vem aqui embaixo Agora vai, ó Nossa, eu quebrei Eu quebrei a única graminha que já tinha Aê É, tem que colocar uma luz aí embaixo depois, né? É bom, cara, é bom Pra grama espalhar e não Deixa eu ver aqui Deixa eu ver onde tem uma tocha Ó, tem Tem uma tocha aqui Tem duas Você tem tocha aí? Tem Ah, então beleza O rapaz aqui é O desgosto ele anda com todos os materiais de construções possíveis, mano Ah, não Quem acompanha o meu canal, metade do meu menu sempre tá abarrotado já Por causa de materiais Ai, diazão, agora tampa 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 pra ficar bonito Pra ficar bonito, né? Elegante Aí, ó, galera Olha lá Agora, galera É, tem até umas pedras ali Ah, uma hora vai dar despo Uma hora ela soube Galera, ó Temos aqui, ó A nossa fornalha ali Tá, um jardimzinho de inverno aqui embaixo E aqui O que que a gente pode colocar aqui, galera? Posta aqui embaixo nos comentários Pra ajudar a gente com muitas e muitas ideias E, diazão, quer falar alguma coisa pra galera que acompanhou essa cabinezinha bonita aqui? Não, galera, se prepara que isso aqui vai virar uma sala, um corredor muito legal, galera Vai ter várias salas aqui, cada um com sua função, vai ficar sinistro Sinistro Aquele Quem sabe eu não... É indireta, né? Não aparece uma fada aqui e reforma esse corredor inteiro pra mim, né? É, vamos ver se tem fada, né? Nesse mundo aqui Eu não conheço nenhuma, não Uma fada Mas, galera, se gostaram desse capítulo, se inscrevam no canal do Jess Pois ele tá chegando a 4 bilhões de inscritos Se inscrevam aqui no canal do Mano Pó também Estamos chegando a 3, família E também não se esqueça de deixar o seu gostei antes de sair Caso você não tenha deixado, né, diazão? É isso aí, galera Deixa seu like Pra gente ver que vocês estão curtindo a série Então é isso, família Um forte abraço, Mano Pó Fique com Deus Beijo Tchau, tchau Falou!